Seja presente, resiliente, flora no agora Abruptamente, a mente mente, sem consciência sobre a nossa história E agora? É agora! No chão das almas sem rumo, mais uma família que chora Tinha atitude pra dar e vender Mas não se vendia por nada não Vivia a vida no seu proceder E sabia viver e não viveu em vão E hoje rasga a maldade e corta o peito Cria uma cicatriz de ponta a ponta Aí está lá que Tite é o sentimento Tá matando aqui dentro e esse quebra-cabeça desmonta Ai, que saudade de mim Sinto isso sempre que me pego com o celular nas mãos Ai, que saudades do bebezão Aplausos 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 Obrigado.